Povo querido do meu coração, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui hoje para vermos Pop Playtime, o capítulo 4. Sim, as pessoas fazendo mais coisas loucas e insanas envolvendo o capítulo 4. Ó, lembrando, vão ter novidades de pop, sim, e eu vou trazer pra vocês quando for oficial, quando for realmente, né, pra valer, quando for realmente estiver em nossas mãos, eu vou trazer pra vocês. Teremos bastante coisa interessante nos próximos dias, então já falo pra vocês, se inscreve no canal, ativa o sino, vocês não perderam nada acontecendo aqui. E já vou avisar vocês que, ó, todos os links dos vídeos vão estar na descrição, porque isso aqui é tudo concept, é tudo fan-made, a galera tá fazendo e tal, pra justamente, olha, galerinha, tem as coisas aqui, né, enfim. A galera não tá querendo enganar, a galera tá fazendo as edição, né, a galera virou esse movimento, né, virou esses canais que fazem coisas do que poderia acontecer, tem tipo, Gart of Bambam 7, como é que vai ser, sei lá, Dark Deception 5, Ah, eu já vi também Novo Band, FNAF 11, esse tipo de coisa. E agora, Pop Playtime não ia ser diferente, agora tá aqui Pop Playtime capítulo 4. Mas, ó, deixa eu falar pra vocês, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perder nada, e esqueçam esse cenário, tá? Esse cenário, ele vai de ralo, tudo que nós temos aqui vai de ralo, e nós vamos fazer um cenário novo. Então, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perder as novidades e as coisas que nós estamos preparando, tá? Então, vamos lá, vamos ver esses vídeos aqui, né, lembrando todos os links na descrição. Eu vou ver e vou dar os meus pitacos, como sempre, né, dar os meus comentários. Vamos lá, 3, 2, 1, tá aqui conceito do menu do capítulo 4 do Popinho. 3, 2, 1, foi. Vamos ver. 1, 0, 0, 0, 6. Você e a Pop desceram o mar pra baixo, né, descer pra cima é difícil, na fábrica, e chegaram, né, a parte do final. Interessante. Interessante. Mas eu acho que isso aqui vai ser o capítulo 5. Não acho que vai ser o capítulo 4 ainda não. Bom, eu, eu começo a suspeitar, eu vou até fazer um vídeo, o que que eu acho que vai acontecer. Mas é bem legal o concept, é bem legal esse conceitozinho aí. É, dá pra ver que ainda que eu ensinar a parte de trás aqui é o capítulo 3, né. Então a galera, assim, a galera faz aquelas coisas, tipo, o modelo é bem da hora, né, que é face for o Golden Diamond. Então tem, tipo, tem coisa bem legal, mas eu acho que, novamente, eu não acho que vai ter o capítulo 4, vai ser, sei lá, o 1006. Eu acho que eles vão partir pra prisão e vão mostrar, talvez, a linha de bonecos montáveis. Eu acho que vai ser caminhando pra esse lado, pra justamente eles, como posso explicar? É, o negócio de brinquedo montável, pra justamente explicar o 1006, como que ele pega a parte de outros brinquedos, entendeu? Pra justamente se montar. Então tem, tem essa, tem que ter essa parte ainda, né, tem que ter alguma explicação pra isso. Eu acho que essa explicação vai ser no capítulo 4, já tô dando o meu pitaco, mas eu vou elaborar melhor essa teoria, tá? Então vamos lá, ó, vamos ver aqui, primeiro encontro com o protótipo, feito pelo Monty A Games, ó, foi. É, a gente desceu. Hum, ó lá, ah! Hã? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Peraí. Ah, é um Bron, eu achei que era um Mickey. Nossa, eu achei que era um Mickey Mouse do nada. Jurava que era um Mickey Mouse. Olha, mas os caras mandam bem, né, véi? Eu acho que esses caras vão... Se a Mob Games não contratar esses caras, os caras são malucos. No mínimo. É, então, vai ter... É, os próximos capítulos vão ter que ter... Vai ter que ter esqueleto, cara. Vai ter que ter esqueletinho. Não vai ter jeito. Ó! Pô, isso aí ia ser insano, né? Andando e vendo o... O protótipo carregando o catnap ainda? Pô, isso aí ia ser legal, isso aí ia ser massa. Mas eu achei... Eu achei, beleza. Eu sei de onde ele tirou essa ideia. De onde o Monty A Games tirou essa ideia. Do Benning Machine. O Benning Machine, eu lembro quando a gente ia passando pelos capítulos, né? A gente ia passando cada vez mais. Ia ter o... A máquina de tinta descendo. Cada vez mais, vocês lembram? E aí a máquina descendo, 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 descendo. Então é daí que ele tá pegando, né? A ideia. Bem interessante. Bem interessante pra não falar, né? O Monty A Games, ele manda muito bem. O Monty A Games, o Chutlipup. É... Que ele... Chutlipop, né? Que eles mandam muito bem. Eles estão até parceiros da parte lá, né? Nossos parceiros aqui, ó. Essa parceriazinha aqui que nós temos também. E eles mandam muito bem, cara. Eles mandam muito bem nas edição. Mas vamos ver aqui, ó. Pegando a Dash Hand. Dash Hand é uma ideia que ele trouxe até no outro vídeo. Bem legal. Vamos ver. A fitinha, pra variar, né? Fitinha linda. Ah lá, Dash Hand ali. Pô, o cara faz até... Ai, que da hora, véi. Ele fez o bagulho. Ele fez o level. Ele fez o negócio pra pegar a mãozinha. Em alguns lugares que você pode acelerar, né? O seu negócio de caminhar, né? Pô, muito legal, cara. Aí, agora eu tô melhor. Tô bem mais enquadrado. Aí, tô bem agora. Olha! Do... Doido. Doido demais. Doido demais. Ô, esses caras, eles estão falando. Se a Mob Games não contratar um desses caras, pelo menos esses caras são malucos. Esses caras são loucos. Pô, não é possível, né? Os caras... Os caras têm que fazer alguma coisa. Os caras têm que fazer alguma paradinha. Não é possível, bicho. Não é possível. Então, vamos lá, ó. Capítulo 4, né? Mais um aqui. Conceito, trailer, coisa louca. Feito por quem agora? Killer de Gamer. Eu já vi, acho que, um vídeo desse Killer de Gamer. E aí, é aquela coisa. Vamos fazer teasers do capítulo 4, né? Vamos ver aqui. Mão roxinha que a gente ainda tem. Ah, eu fico meio bolado ainda. De novo, os caras reusando coisa. A animação, velha lá. Do trailer, do... Treinar, né? Do clipe, né? Essa cara dessa pop. Cara dessa pop, mano. Não dá pra levar a sério um bagulho desse. É a cara dessa pop. Que bagulho feio, mano. Ah, vai pra casa do caramba. Que bagulho escroto, mano. Ai, que bagulho feio. Pô, nem pra fazer um bagulho bonitinho, tá ligado? Nem pra fazer um bagulho mais... Né? Mais daorinha, pá, né? Pô, nem pra ser isso, mano. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta mesmo, velho. Que bosta mesmo. Nossa. Oh, que coisa horrorosa, velho. Que coisa horrorosa. Ai, cacetada. Eu tô impressionado porque... Novamente, o que eu vou falar pra vocês. O que... O modus operandi. Isso já serve pra vocês ficarem ligados. Tudo que vocês forem ver, de oficial, pelo menos tenha uma dúvida, é coisas novas. Se vocês verem alguma coisa que tá no capítulo 3, não vai ser utilizado pros próximos capítulos. Esqueçam. Eles não reutilizam as coisas. A não ser algum cenário, algum pôster, alguma coisa ou outra. Mas, agora, falando bem a verdade de apresentação, não vai ter coisa do capítulo 3, não vai ter coisa do capítulo 2, no capítulo 1. Ai, a perna longa, não sei o quê. Gente, esquece. Não foi isso. Capítulo 1 pro 2, apareceu a Mami Long Legs. Já foi um negócio novo. Capítulo 3 foi o Catnap Smiling Creators. Então, já foi um negócio novo. Teve lá alguma referência ou outra, beleza. Mas, é... O foco principal não são os mais antigos. São os que já... São coisas novas, né? Que eles estão sempre fazendo. Ó, mais um teaser trailer aqui. Vamos lá, hein? Vamos ver. Popcorn Playtime. Vamos ver o que que ele tá aprontando aqui. Tá, esse aqui tá até aqui um pouquinho mais bem feito. Ó, esse aqui tá até aqui mais bem feito. Catnap Podrão. Mas, eu acho que ele seria reutilizado, né? Pelo 1006. Não estaria largado aí. A não ser que o 1006 só pegou as partes que interessa, né? Pô, o cara manda bem aqui, hein? Ah, o parque, né? Galera falando que vai ser o parque e tal, não sei o quê. Não acho. É interessante a ideia, mas não acho que vai ser. Não acho que vai ser. Tem uma... Eu já... Eu peguei já um compilado dessas mãozinhas pra nós ver também. Mas não acho que vai ser. Não acho que vai ser. Não acho que vai ser. De verdade, não acho que vai ser o... O... Ah, eu vou cortar esse daqui, porque esse daqui é muito sacanagem, véi. Tá, agora das mãozinhas a gente pode ver. Ó, o que eu ia falar é... É porque, justamente, eu já trouxe aqui no canal algumas coisas que foram removidas. E tá dando a entender de que seria uma prisão o próximo capítulo. Bom, eles podem mudar aí pro parque? Pode ser. Mas, enfim. Eu vou trazer um vídeo de coisas que eu tô esperando pro capítulo 4 pra vocês. Vai ser essa semana ainda, tá? Vai ser essa semana. Aguarde e confia em nós. Enquanto eles vão ver aqui, ó. As mãozinhas novas. Mãozinhas novas, hein? Machine Gun! Meu Deus, a metralhadora! Ah! Só que tem, 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 tem! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ai, que bagulho doido doido doido. Vou derrotar monstros maiores, ai! Sim, eles querem... É, realmente, ai! Que coisa escrota. Ah, ha, 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 ha! Ai, ó, boxe-boo! Tá atirando boxe-boo! Meu Deus, boxe-boo é blindado! Ha, ha, ha! Vai, mexe com boxe-boo! Boxe-boo blindado, fi! Boxe do blindão, fi! Vai, vai, vai com a graça! Tá, vamos ver aqui todos os tipos de mão e eu vou conversando com vocês. Ó, vamos lá! Se for a machiningã eu vou pular, mas eu acho que não deve ser. Ah lá, as mãos, as mãos, as mãos que eu falei pra vocês. Yellow Bomb Hand! Vamos ver as ideias, né? Meu Deus, tem um bagulho de, 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 de reator nuclear! Ah! Ah, vai soltar bombinha! Ah, pra quebrar objetos de madeira e tal. A pergunta que eu faço é por que que isso teria dentro da empresa, entendeu? E eu acho que é justamente, é... Eles devem fazer a mesma pergunta. Por que que isso estaria dentro da empresa? Entendeu? Pra quê? Pra quê? Pra quê eu vou ter uma mão bomba? Pra quê eu vou ter uma mão metralhadora, sabe? Tem que ter coisas... A Dash Hand faz até sentido pra você acelerar, né? Pra os funcionários irem rápido. Agora, mão bomba, velho. Mão metralhadora, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, tá de palhaçada. Mão branca. Ah, o que que isso faz? Hum. Ah, basicamente é uma mão pra diminuir o peso. Pera aí, como é que é? Ah, converte os objetos grandes e os objetos pequenininhos. Ah! Não, aí é muita loucura. Aí é muita loucura. Eu achei que era pra aliviar peso. Aí faz sentido. Né? Pra dentro da fábrica. Tem que ter coisa, gente. Que é aquela coisa. Senão você falece. Tem que ter coisa que tem que fazer sentido pra fábrica, pô. Porque uma coisa que eu ia falar dos grabpacks. Todos os grabpacks, eles têm uma função muito importante para os funcionários de dentro da empresa. Eles, vamos por assim, eles têm que organizar com coisas que funcionam na fábrica, entendeu? Tipo assim, você poder agarrar, você pegar coisa longe. É, você poder... É o negócio de saltar lá com o jetpack e tal. Pra você poder se mobilizar melhor, né? Fazer andar melhor e tal nos lugares. Isso faz até um pouco de sentido. Agora, mão bomba. Mão que diminui o corpo. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Ai, que mentirada. Ai, eu não... Ai, eu não boto minhas fichas nisso, não. Ai, isso aí eu acho que a gente já viu. Essa aí faz até um pouco de sentido. Até que faz. Que é justamente você ter o gás também do catnap na mão. O que... Ok. Pode ser que venha realmente a ser. Pra justamente o quê? Pra... Ah, se acontecer algum problema, você vai lá e... Taca o gás, né? Em alguém e tal. E você tem a máscara. Mas como, novamente, a gente tá sempre indo pra coisas novas, eu não acho que eles vão fazer isso, entendeu? Não acho que eles vão reutilizar o negócio. Meu Deus, de novo, né? A galera pira nesse bicho, né? Pô, gente, se inspiram na família Long Legs, né? Pô, galerinha, já foi. Já foi. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Já era, já. Eles só vão ter referências. Eles não vão ser os principais, né? Aí só voltava a ver o quebrar a cara, né? Aí lá, capítulo 4, a cara do papai perna longa. Nossa, eu ia ficar... Meu Deus. Mas, novamente, eu não acho que eles vão fazer isso. Mas, enfim, vamos ver, né? A mão negra. Tem um filtro o quê? Com uma gear, com uma engrenagem. Vamos ver como é que funciona isso aí. Ahn. Pra ativar... Ahn. Ah, pra cortar objetos muito... Ah, pior que isso aí faz até sentido. Tá, isso aí faz até sentido. Ah, tem que tomar cuidado com a caixa e tal, né? Aí veio o Boxiboo e tal. Entendi. Entendi. É, mas eu acho que não usaria pro Boxiboo, né? Boxiboo é do Project. Eu não acho que eles vão reutilizar, né? Mas a ideia é interessante. Essa aí funcionaria pra uma empresa. Essa aí funcionaria. Mão da água. Hum. Ah. Vai ter um galãozão d'água. Ai. Tá. Por que teria isso dentro da empresa? Pra que jogar água no bagulho? Me explica. Se você pôr a Daisy, eu vou ficar maluco. Ah. Apareceu o extintor. Não, aí faz sentido. Mão extintor. Faz sentido. Mão brigada de incêndio. Faz sentido. Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas eu acho que seria mais uma mão de extintor, né? Que o extintor apaga o incêndio muito mais rápido que água, né? Protect. Protect. É escrito ali. Protect. Ai. Ai, que coisa louca. Mas, ó. Esse aqui faz até sentido. Esse aqui faz até sentido. Por uma brigada de incêndio de dentro da empresa, faz sentido. Mão de fogo? Pra que eu não quero a mão de fogo? Meu Deus. Foguinho brabo. Ai, caramba. Pra queimar a coelha de madeira? Pra quê? Pra que isso dentro... Pra que isso dentro da empresa? Pra que isso dentro da empresa? Não, pra que isso dentro da empresa? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Não, não. Pode esquecer. Esse aqui não... Esse aqui é ai que mentirada gameplay. Esse aqui é ai que mentirada. Não... Não bota o fé que eles vão fazer um negócio desse tipo, não. E esse daqui que parece mais falso do que nota de 3 reais, eu vou cortar tudo. Não quero nem saber demais disso aí, não. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui. É... Vamos ver aqui. Tem mais agora do... Do... Chutlipop. Que ele manda bem também nas edições. Bob Bear Hug. Ih, rapaz. Bob Bear Hug. Vamos lá. Nós estamos na prisão. Que eu acho que pode ser. Que eu acho que pode ser. Que eu acho que pode ser. Agora... Bob Bear Hug. O Prototype of her is gone. Não acho... É... Novamente, porque a gente já sabe o que aconteceu com ela. Ela morreu sozinha, né? Ela morreu abandonada. Bom, mas é interessante o que o cara fez. Pô, edição, uma parada. O cara manda muito bem também. Ah... Pray the Prototype. Interessante. É que a Bob Bear Hug. Ela só abraça os outros, né? Mas é legal o que o cara montou. Olha aí o cara... Olha aí o gorp acusado. Olha aí o gorp acusadinho. Olha aí a popinha. Até isso os caras fazem, né? As vozes. As vozes. Ai... Legal! Tá. Novamente, o que eu falo? Que os caras fazendo coisa nova é bem mais criou. Olha aí! Legal! Legal, 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 legal. Tá, ele manda bem, pô. O Shotley Pop, ele manda bem, ele manda bem mesmo. Ele faz os negócios novos e tal, né? Meu Deus, primeira gameplay do capítulo 4, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver essa palhaçada aqui. Oh, meu Deus. Interessante das ideias. Eu fico... Pô, os caras... Os caras é louco, né? Os caras mandam bem, véi. Caramba, véi. Olha o trabalho do cara, mano. Ah, Pop! Tá, Pop caindo na ca... Pô, dá pra ver o esforço do camarada, véi. O cara tá fazendo bagulho, mano. Assim, tipo... Faz fazezinha, pá. Pô, que da hora, véi. A Popinha aí. Ela tá assim, tipo... Toda esticada. Pior que eu acho que pode ser realmente que uma parte do começo a gente possa ver a... 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 Como é que fala? Que a gente possa ver mesmo a... A gente ter mais um contato com a Pop, né? A gente trocar um pouco mais de ideia com ela. Personagem secreto revelado, hein? Eita, Lele. Vambora. Ó! Meu nome é o bagulho da escola? Ih, rapaz. Pô, essa parte é muito boa, né? Vou falar sério. O que é isso? É uma beta da escola? É uma beta da escola. Olha, apareceu na porta. Que da hora! Ai, que da hora, véi! Oh, muito legal! Legal. Legal. Legal, 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 legal! Ele tá pegando a vibe! Olha só! Como anda bem, véio! Oh, o Shot L-Pop, ele manda bem, véio! Eu tô falando ele e o Mocha Games, eles são os melhores, véio! Que massa! Oh, ficou legal! Ficou interessante! Ficou interessante! Não, não vou mentir, não. Ficou legal! Ficou bom! Ficou bom! Ficou bom! Gostei, assim... É claro, né? É falsa aquela coisa toda. Mas, pô, que da hora, véi! Pô, que massa! Que bagulho legal, véi! Que o cara manda bem demais que eu não falei pra vocês. Ó, agora vai ter a revelação do rosto do Oli. Vai ser o último vídeo que a gente vai ver hoje. Tá bom? Então já deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Lembrando, todos os vídeos vão estar aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir também. Tá bom? Vamos ver isso aqui que eu estou mega curioso. Mega curioso. Curiosidades gameplays, hein? Vamos lá, ó. Rosto revelado do Oli. É, que tá falando do negócio do parque lá e tal. É, tá falando que o protótipo tá perto e tal, isso aqui. Pô, véi, olha isso que o cara faz, mano. Que bagulho absurdo. Aí depois a galera fala, pô, Cor, mas saiu, não sei o que. Então dá pra acreditar, véi. Dá pra acreditar, tá ligado? Porque os caras fazem um bagulho meio enfeito. Meu Deus, é verdade, um cutout da Poppy, né? E aí? Pô, meu cara tá fazendo bagulho, véi. Isso é muito louco, cara. Tipo, criando do zero os negócios. Fiquei impressionado. E aí, cadê o Oli? Olha o Oli aí! Ih! Ih, o Oli é o 1006! O Oli é o 1006. E a Poppy estava por trás de tudo e fomos traídos de novo! Não duvido que isso aconteça, tá? Não duvido. Mas eu acho que o Oli... Eu vou ter uma teoria em breve sobre o Oli. E agora eu tenho um pouco mais de informações, não mais que saiu os trailers, saiu o capítulo, saiu coisa toda bonitinha. Saiu até a música do CG5, e a gente pode ter alguma pista ou outra, né? Pra falar pra vocês. Mas muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado, gente, por tudo sempre. Aguarde novidades aqui no canal, tá? Nós vamos trazendo pra vocês aqui. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. E muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima. Obrigado.